Vai aglomerar. Não me convide. A pandemia ainda não acabou. Estamos vivendo dias difíceis e precisamos unir esforços no combate ao vírus, mesmo à distância. Nossa luta continua. Fique em casa e só saia se for mesmo necessário. Se precisar de alimentos ou de medicamentos, prefira o delivery. Use máscara de forma correta, higienize as mãos com frequência e mantenha distanciamento seguro de 3 metros. Kim Ross Paracatu. Juntos podemos virar esse jogo.